Muito bem, pessoal do nosso canal Carlos Lacerda no YouTube, tudo bem com os amigos? Vamos chegando, vamos chegando, tem as informações do Inter, sempre nesse horário a gente faz o giro de informações do Internacional, o que foi assunto na tarde do Inter, o Inter com o jogador saindo, com o jogador retornando, e ainda os detalhes do que foi a apresentação do Inter após a derrota no Clássico Grenal, ou empate, né, derrota do título. Antes, aqueles pedidos do Lacerda, primeiro, se inscreva no nosso canal, é muito importante que você seja inscrito no nosso canal para que a gente tenha mais colorados nos acompanhando. Além de se inscrever no nosso canal, deixa o like, ativa agora os sininhos e compartilha aí o link para que mais pessoas fiquem bem informadas. E não esqueça da Everyday Pizza, a melhor pizza do estado do Rio Grande do Sul sem nenhuma contestação. Você pedindo a Everyday Pizza no 4066-0909, 4066-0909, e pedindo uma pizza acima de 50 reais, você recebe cupons para concorrer a uma TV LG 43 polegadas, lá em junho. Pessoal, o Internacional hoje teve a volta aos trabalhos após a perda do título do campeonato gaúcho, né, um empate com o gol do Rodrigo Dourado na Arena da Oeste, o Internacional ficou na segunda posição do campeonato gaúcho. E muitas polêmicas, né, em torno de mais um Grenal fracassado por parte do Internacional. Muita cobrança por parte do torcedor, o torcedor do Internacional está cobrando muita direção, está cobrando muitos jogadores, está cobrando muito técnico, e essas cobranças estão sendo por demasia também no vestiário. E assim esperamos, né. Esperamos que o Internacional tenha cobrança. O que foi, o que aconteceu com o Vitor Cuesta? A direção garante, direção barra técnico, que ele teve uma infiltração e jogou infiltrado contra o Olímpia. Pessoas próximas ao jogador dizem que não aconteceu isso aí. Bom, a partir do momento em que já no Grenal passado o Edenilson deu uma letra para o técnico, agora essa situação envolvendo o Vitor Cuesta. Se tu tem um ruído na comunicação entre as duas principais frentes do clube, que são técnicos e jogadores, é preciso a direção aparecer. A direção agir. Porque se não, vai ficar essa rusga, vai ficar o marco à deriva. E o Internacional perderá este ano. Estou alertando agora. Se não houver uma grande cobrança, se não houver um grande elo de reaproximação entre técnico e jogadores, ou vão cair os jogadores, ou vai cair o técnico. E se não cair nenhum dos dois, cai o clube. Estou informando agora. Estou opinando agora. Então a gente precisa de uma reformulação. Reformulação esta que já está acontecendo. Marcos Guilherme está indo para o Santos. Vai por empréstimo. O jogador tem contrato com o Inter até o final de 2022. Vai agora por empréstimo até o final do ano para o Santos. E a informação que obtive é que o Santos consultou dois jogadores do Inter. Ou o Péglou ou o Marcos Guilherme. E a direção optou por fazer negócio com o Marcos Guilherme. E fez bem, porque o jogador Péglou é jovem e tem mais futuro no Internacional. A informação também que obtive é que não há, não há, não há ligação entre a ida do Marcos Guilherme com uma possível vinda do lateral Felipe Jonathan. Quer dizer que ele não vai vir? Não, não quer dizer. Mas esta ligação, ah, o Marcos Guilherme está indo porque o Felipe Jonathan está vindo, ela não existe no momento. Ela não procede. Então, para deixar claro, eu fui atrás dessas informações. Pessoal, o Internacional que joga contra o Always Red no próximo quarta, às sete da noite, vai ter o jogador de volta. João Péglou será reintegrado ao grupo do Internacional e vai aparecer relacionado para a partida. João Péglou, menino aí da base, que não vinha sendo relacionado para os jogos, vai ser relacionado. Acerta o Inter. O João Péglou tem que aparecer entre os titulares. É importante que apareça entre os titulares. E uma outra informação, hoje um canal xepleto de informações, é que o Maurício não participou do jogo contra o rival, contra o Coirmão, porque estava com uma pancada na perna esquerda. Ele ainda está com dores na perna e vai fazer a sua reavaliação diária para saber se vai ter condições, por exemplo, de figurar na partida contra o Always Red no meio de semana. Libertadores está tranquilo. O Inter agora precisa vencer o Always Red, termina líder do grupo e segue o caminho. No próximo domingo, oito e meia da noite, tem esporte Inter, entre esporte no Beira Rio. Tá bom? Abraço!